Eu não posso ficar apontando dedo nenhum, eu tenho que deixar o Senhor me conduzir, eu tenho que deixar o milagre acontecer para mim, eu tenho que buscar esse milagre, olha, olha, queridos, preciso dizer com você, Gáratas 2, olha o que tem que ter sido aqui, essa passagem aqui é profunda, eu não quero ser aquele sujeito, eu estou pensando as coisas aqui porque tem muita coisa para falar, Gáratas 2, 19, olha o que está dizendo aqui, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus, fala sempre aqui, porque eu pela lei dos homens estou morto para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provida a lei, segue aqui que escondeu, Nota e meia, todos os homens, eu não sou do, na verdade, estou falando aqui, não de Jesus, Mas eu Eu vou dar um de profeta Que faz o meu ouvido Eu estou afirmando que 100% De nós Preste atenção, 100% de nós Não abrimos mão da nossa vida Ninguém quer morrer, alguém quer morrer? Fala para mim, alguém quer morrer? O Senhor manda eu morrer por ele O Senhor me ordena Morrer por ele Quem perder a sua vida, ganha lá Quem quiser manter a sua vida, perderá Isso é Nós temos que mudar isso com você Porque eu tenho que aprender A abrir mão da minha vida Porque quando eu abro mão da minha vida Eu passo valorizado a vida com Deus Eu para me abrir mão de alguma coisa Eu tenho que ter uma compensação O Senhor me compensa Abre mão da sua vida carnal E vive a vida espiritual minha E aí eu vou te mostrar para você O que você vai ter O que é a vida espiritual? Eu vou dizer para você assim Em palavras ciclóricas Fecha o olho aí E se você tem uma boa imaginação Vai lá para o palestra Pense num lugar maravilhoso Esse que o Senhor te oferece Esse oferecimento Ninguém pode tirar de você Só você e ele Só você e ele tem essa relação É isso que o Senhor oferece É isso que o Senhor fala para nós Todos os dias E a gente fica Querido, eu nunca vi Eu falo assim de parente Porque eu não quero nem estar com Deus Mas precisava de descansar Já a senhora foi incomoda Isso é um cúmulo do tremendo Mas ninguém abre mão da sua vidinha O último flor que está lá Suspirando Naquele povo Ninguém abre mão disso O Senhor está dizendo aqui Vou ler de novo Aqui, gente Versículo 19 Já estou concificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Glória Feliz Por favor Todas as vezes que alguém te magoar Que alguém te irritar Que alguém tirar a sua paz Lembra disso aqui Pera aí Eu estou com Cristo Cristo vai agir dessa maneira E fala uma coisa Você acha que eles vão fazer um palavrão Para falar um palavrão? Se essa que Cristo vai ser violento Como a gente é Aconteceu um assunto familiar Que eu acho um absurdo O sujeito doce Eu que estou monstro Eu que estou monstro Parece que não estão Porque o sujeito do ótimo E o sujeito foi lá É uma coisa absurda Eu vou ter Tem outra passagem aqui Aqui só tem filé Ele precisa fazer filé para nós Toma a sua cruz Passar o calvário É morrer no seu lugar Tomar a cruz do Senhor É passar pelo calvário Dá-nos pra mim Tomar a cruz É passar pelo calvário E morrer no lugar Morrer por ele Morrer pra ele Morrer pra ele Morrer pra ele E viver Tomar a sua cruz É Passar pelo calvário E morrer no seu lugar Morrer por ele Morrer pra ele Morrer nele E ser ressuscitado A sequência de Jesus é essa Ele morreu e ressuscitou Ele não ressuscitou pra morrer Não Ele nasceu Morreu Ressuscitou E fala uma coisa pra você aqui Nós vamos pegar lá na cerveja Daqui a duas semanas Sem o que eu posso determinar A segunda parte Da volta de Jesus Profundo É uma coisa profunda Eu vou me debater No apocalipse Coisa que dá vontade de chorar Eu preguei E fiquei com reis Eu tive que ler a Bíblia de novo Pra me voltar Porque eu entrei Em um outro estado A Bíblia Relata Não tem que ter interesse Que o Senhor Irá Vai ressuscitar Os da polícia Se eles querem mortos Vai trazer eles Eu vivo Meus parentes Eu vejo eles Eles moram E eu fico aí Vai passar o tempo Tempo de alegria Tempo de tristeza Tempo de luta O anticristo As luzes de lunes Depois ele volta E eu tenho que morrer por ele Eu quis sair Eu tenho que fazer isso Você é de Cristo Pode matar Eu sou de Cristo Me mata Eu quero morrer E será ressuscitado Aquele que morreu Porque aquele que não quiser Seguir a Cristo Tem que ter um número Um número Não compra Não vende Não faz nada Seu número Que tiver lá Divino Nós somos Débios mentais Espirituais Nós não lemos a Bíblia Nós falamos de Cristo Mas não conhecemos Cristo Nós buscamos a Cristo Nós não temos fé Nós queremos Só coisas boas de Cristo E ele nos oferece Vida eterna Depois da tribulação Ninguém vai ter vida eterna Se passar Pela monstrosidade Da canseira Da perseguição Da intriga A Bíblia relata lá Que nós vamos ver Que dois estão na cama Um sobe O outro fica Dois estão andando na rua Um faz O outro fica E aquilo que fica Para ele Tem que manter a sua fé Por que que ele fica? Desculpa Para ele fazer Um Novo análise Muitos daqueles vão Revolcar As coisas de Deus Eu não quero saber Que ele vai Porque ele acabou Queridos Perdão Me desculpa Mas Ser cristão Viver a vida de Cristo É viver questionando É viver sendo questionado É viver na punta Da 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 Não existe Tranquilidade Sua vida está tranquila Sua vida está calma Está tudo certo Você Você está com o diabo Você está com o Cristo Quem está com Cristo Está na lua Para sobre mim Quem está com Cristo Está na lua Nós temos momentos De tranquilidade Porque ninguém é diferente O senhor Nos proporciona Usam Para as fragilidades Existe No deserto Se você analisar A visão Humana É uma justiça É uma justiça É uma justiça Como é que um lugar Dentro do deserto É um pedacinho Você vai encontrar Você vai encontrar Um oásis Parece mentira O mundo é fé Tem outra passada Aqui profunda Da vontade de Colossenses 2 Versículo 2 Colossenses 2 Versículo 20 e diante Olha o que ele diz aqui Colossenses 2 20 20 e 23 Se pois estás morto Com Cristo Quanto aos rudimentos Do mundo O que vos carregam Ainda As ordenanças Como se vivesse Do mundo Tais como Não me toques Não me imprópio Não me manuseis Olha aqui Isso aqui Pastor Pega uma bíblia Não quero te ver Esse bíblia Não porque Isso aqui dá vontade De chorar Isso aqui é uma pergunta Para mim e para você Que eu vou transformar Ela no dia de hoje Dá vontade de chorar Se você Vive para Cristo Por que que você Desculpe Perdoa Por que que você Está com essa frescura De não me Fala comigo Não Fulano de tal Não quero É o que está escrito A bíblia Dê para mim Pastor Já que vocês morreram Com Cristo Para os princípios Elementares Deste mundo Porque como se ainda Pertencesse a ele Vocês submetem As regras Não manuseis Não prove Não toques Todas essas coisas Estão destinadas A perecer Pelo uso Pois Baseiam Em mandamentos E ensinos Humanos Amém Se você morreu Para Cristo E tem uma vida Com o Senhor O que que você Peste como humano O que que você Coloca todas as suas fichas No ser humano O que que você Espera Ser agradado Pelo ser humano Se Deus Se Deus É por você Por que que você Não fala Direitamente Com Deus Por que que você Fica esperando Respostas Humanas Se você É espiritual E se você É carnal Por que que você Se titula Espiritual Por que Por que que eu Quando me convém Não me toques Quando me convém Não te beijo Quando me convém Não quero Quando me convém Não posso Quando me convém Não beijo Não O que é espiritual É carnal Voltar com Cristo Ou conta Cristo Porque não gasta Nós temos uma luta Total Uma luta Ferreira A única coisa Que nos salva É o perdão Do Senhor E a comunhão Que nós estamos Juntos juntos Porque dessa porta Para dele Porque não acontece nada Enquanto a gente Dê uma olhada Na palavra Não acontece nada Não acontece nada Só que Nós estamos pregando Por que que eu Dei um ser discípulo Quais são os elementos Que me obrigam A ser discípulo Eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Seguir Jesus É fazer o que ele faz É querer o que ele quer É saber o que ele sabe É ter o que ele tem Passe para mim Seguir Jesus É andar onde ele dou É fazer o que ele faz É pensar como ele pensa É saber o que ele sabe É querer o que ele quer E ter o que ele tem Aqui em Atos 4, versículo 12 Há uma Uma condição Sine em quadrão Para mim e para você E nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome É dado Entre os homens Pelo qual Vamos ser salvos Glória a Deus Não tem conversa Não tem conversa É só ele Que pode salvar Não existe Nenhuma possibilidade De ele dar uma procuração Para alguém Não existe uma possibilidade De ele falar Uma hora A partir de foi no quinto Não Fulano de tal Tem atenção Para os homens Mateus 10 24 Diz assim Eu quero pregar isso mesmo Olha o que o Senhor Olha o que o Senhor diz aqui Para mim e para você Não é o discípulo Mais que o mestre Nem eu servo mais Nem eu servo mais que o Senhor Basta ao discípulo Ser como o seu mestre E ao servo Ser como o seu Senhor Se chamaram Deus é boa O pai da família Quanto mais Os seus domesticados Portanto Não os demais Porque não há Encoberto Nada que não há Não se revelar Nem eu conto Que não seja de saber O que vos digo Em brevas Dizendo em luz E o que escutai O meu ouvido E pregais E nos telhados Oi Não é possível Não é possível Eu saber mais Do que eu é pastor Não é possível Ainda que eu saiba Se eu estou com o Espírito Santo Eu me caro Porque Não é dado nenhum poder Para aquele que é Para aquele que é discípulo Um discípulo Chegue O seu Mestre Eu não posso passar O que vai passar O meu limite E quem me faz